Venda ou alugue seu imóvel na Damata. Somos especialistas em aluguel e revenda de imóveis urbanos e rurais. Desde chácaras em condomínio, fazendas, casas, apartamentos e muito mais. Aqui você conta com uma equipe altamente capacitada para cuidar do seu imóvel e garantir o melhor negócio. Da divulgação à documentação, tenha todo o suporte que precisa. Com a segurança e valorização que seu patrimônio merece. Na Damata é assim. Seu imóvel sempre em boas mãos. Obrigado.